Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. É muito importante a sua participação aqui. Olha, gente, peque da metade dos políticos. É esse o nosso sonho, é essa a nossa intenção aqui, levantar esse debate, levantar essa bola do debate, da discussão, para que a gente possa alcançar gritos maiores, sonhos maiores e chegarmos até o Congresso, chegarmos até o Presidente, para que possa se concretizar esse nosso sonho de conseguirmos fazer um corte nesses cargos políticos que nós temos em todo o país. Giovanni, como é que é isso? Como é que funciona isso? Olha só, só para você ter uma ideia. Basicamente, a Constituição ela coloca, de acordo com o aumento da população, aumenta também o número de vereadores, de deputados estaduais e deputados federais. Basicamente é isso. Então, gente, a nossa população só está crescendo. As pessoas estão vivendo mais, estão nascendo mais pessoas. Ah, Giovanni, houve uma diminuição da natalidade no Brasil. Sim, mas a gente está crescendo. Imagina em 50 anos, numa linha de 50 anos, onde nós chegaremos? Olha só, só para você ter uma ideia. Hoje, são 513 deputados federais. O Estado de São Paulo é o maior, é o Estado que mais tem deputados federais. São 70, que é o limite que se pode ter de deputados federais por Estado. O Estado de São Paulo já questionou isso uma vez, porque quer que aumente esse limite. perdeu, mas certamente com mudanças na formação do STF, isso será discutido de novo, até porque Bahia, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, já estão chegando a 70 deputados federais também. Então, eles vão bater isso lá e vão tentar aumentar esse número de deputados. Mas vamos imaginar 70 deputados. Se a gente multiplicar isso por 27, 26 estados e o Distrito Federal, chegaremos a 1.890 deputados federais. Então, é por isso que tem aquela esplanada dos ministérios ali, aquele gramado ali, porque vai fazendo puxadinho e vai colocando ali cadeiras ali, vai aumentando o Congresso para atender e colocar ali os gabinetes, o plenário para 1.890 deputados federais, daqui a mais ou menos uns 50 anos. São Paulo, gente, é o Estado mais populoso. Hoje, eles têm 94 deputados estaduais. Imagine o país chegando a esse número de São Paulo hoje. Os estados chegando a esse número de população de São Paulo hoje, que é possível. É extremamente possível. Chegaremos aí, multiplicando 94 por 27, a 2.538 deputados estaduais no Brasil. E, vereadores, gente, a gente sabe que os municípios são os mais falidos, né? Estão quebrados. 99,9% de todos os municípios do país estão quebrados. Se não quiser botar 100% aí. E nós temos hoje no país 50 mil vereadores. Se a gente colocar uma linha demográfica aí de 50 anos de crescimento, chegaremos... Pega 55 vereadores, por exemplo, que é a quantidade de vereadores da cidade de São Paulo, tá? São Paulo hoje tem 55 vereadores. Se a gente pegar só a quantidade da cidade de São Paulo hoje e multiplicar por 5.570, que é a quantidade de municípios que nós temos hoje também, chegaríamos a 306.350 vereadores no Brasil. Hoje já temos 50 mil vereadores no Brasil. E quanto mais vai aumentando a população, mais esse número aumenta. Então, gente, é necessário fazer um corte para que o aumento demográfico não demande mais cargos eletivos. E que a quantidade que nós temos hoje seja partida aí, seja a metade. Então, teríamos aí, nas próximas legislaturas, ao invés de 50 mil vereadores, teríamos 25 mil vereadores. É muito menor. Ao invés de 94 deputados estaduais em São Paulo, teríamos 45. Seria muito menor. 47, Giovanni, tudo bem. Muito menor. Imagine nos outros municípios, nos outros estados, como isso iria influenciar na economia do estado, na gestão pública, nos investimentos essenciais de um município, de um estado. E na Câmara dos Deputados, gente, 250 deputados federais é um bom tamanho. E é razoável para uma gestão e outra coisa. Legislativo cria lei. Gente, as leis estão aí. O que se há são mudanças pontuais e leis pontuais também, pequenas, emendas. A gente está acabando de ver. A PEC da Reforma são mudanças pontuais dentro de leis. Então, dentro da própria Constituição, claro. Mas são mudanças pontuais. Estão criando isso. Ah, João, mas tem que criar Constituição. Constituição cria uma outra, que é a Assembleia Constituinte, é uma outra realidade. Então, é possível a gente chegar a 250. E senadores, gente? Para que três senadores por estado com mandato de oito anos? Um senador por estado com mandato de quatro anos? Ou tudo bem, quer manter oito? Não tem problema. Mas já ajudaria muito a criar um estado mais saudável, um estado mais racional. A gente está vivendo com uma estrutura de estado de Roma, uma estrutura de estado medieval, vamos colocar assim. Então, não dá para sustentar isso. É mais um estado, um país que a gente está vivendo, um país como o nosso, com tantas desigualdades, colocar 306 mil, 350 vereadores para receber 15, 20, 30 mil reais. É essa a realidade que a gente tem aqui. A PEC da metade é fundamental para a gente conseguir mudar essa realidade. Ai, Giovanni, isso não vai dar em nada, Giovanni. Olha só, o mandorinha não faz verão, mas faça a sua parte. Talvez a gente consiga estancar essa sangria que é o estado brasileiro. Ah, Giovanni, entendi. A sua visão é liberal. O estado mínimo e a economia corre solta. Peço o seguinte, gente. Normalmente, a ideia liberal que as pessoas utilizam é o seguinte. Olha a ideia do estado. Olha, empresários, o problema de vocês é imposto. É imposto, não é? É a minha intervenção na economia. Então, eu vou interferir menos na economia. Mas faz o seguinte, não interfere em nada aqui não, porque eu vou continuar tendo os meus 306 mil deputados, meus 1.800 deputados federais, 306 mil vereadores e por aí vai. Eu vou aumentando aqui meus cargos porque eu tenho que manter essa estrutura. E se a gente for olhar, gente, essa estrutura é doentia, porque você olha para 30, 40 anos, tem políticos de lá. Se você olhar, eu estava vendo a sessão da plenária da reforma da Previdência no Senado, estava sentado lá o colo. Então, é ruim isso para a sociedade, porque essas pessoas, e você vê que elas mal andam, mal falam, ficam ali quietas, só esperando acabar o mês para receber e fazer as suas articulações políticas. Isso não tem interesse público nenhum, nenhum. É essa a nossa intenção, trazer esse debate da PEC da metade. E outra coisa, gente, a PEC da metade não é a questão política, é a questão de cidadania. A gente quer trazer aqui cidadania, essa discussão para trazer um debate cidadão. Espero ter colaborado. A gente vai trabalhar aí, eu vou trazer aqui informações técnicas de como é feito esse processo eletivo no município, no estado e na Câmara dos Deputados e no Senado Federal também. Um grande abraço. Olha, compartilhe, comente, procura aí nos ajudar a divulgar e trazer aí mudanças para a nossa sociedade, para o nosso país, que é essa a nossa intenção. Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!